O padre expulsou freiras e ele diz, quando foi chegado sobre isso, não devemos meter o nosso nariz no que acontece em outro país, no que se dá reserva para nós, qual é o patrimônio de cada um de nós? Eu tenho do lado aqui um patrimônio de duas pessoas que estão aqui na frente O meu maior patrimônio é a minha filha Laura, de 11 anos de idade Todos nós temos esse patrimônio, os nossos filhos O que esse cara, de russo, sem deputado O que ele, desde quando assumiu, reserva para as crianças, reserva ideologia de gênero Eu não quero que a minha filha, de 11 anos, aí no prédio da escola, encontre uma manja de 15 Fazer um xixi no mesmo banheiro O que esse cara quer com isso? É destruir os valores familiares Esse cara pega liberação das drogas Esse cara sabe o que sofre uma mãe com um filho no mundo das drogas Esse cara fala em aborto como se fala em estrair um dente calhado Esse cara, repito, não tem qualquer compromisso das nossas famílias Esse cara que é o poder, pelo poder Ele quer ficar aqui no Brasil com uma bandeira verde e amarela Uma bandeira não verde e amarela, mas uma bandeira vermelha Aqui, eu vejo por todo o Brasil Onde estive em Sônia Cava E agora está moldando, sei lá E agora está moldando, sei lá E agora está moldando, sei lá E agora está moldando e passo